Chega, chega, chega pra cá porque chegou a sua hora de comprar um carro novo e sabe onde. Preno Multimarcas, fique à vontade porque a loja é toda sua e o estoque então, nem se fala, está aí prontinho pra você. E eu tenho esta semana aqui na loja, Palio, 1.0 de motor, NPI, Elefair, Elefair e Economia em 2014. Entrada facilitadíssima e as parcelinhas deste veículo, 699, Peugeot 207, 1.4 pra você. Oito válvulas, Elefair, 2011, carro completão, a entrada apenas 3 mil reais e sabe quanto de parcela? 7, 5, 9, tem o Cobalt, 1.4 este carro, LTZ de oito válvulas e flexão 2012, completão, apenas mil reais a entrada. Não, 900, é, a Rita assume, mas sem pau pra você, sabe por quê? As parcelas, gente, estão imperdíveis, consulte agora mesmo no site, então nas redes sociais, vem fazer negócio para o Multimarcas, Coração da Cidade e o WhatsApp da loja 15981900158, é a Premium.